Olá, eu sou Edmar, estou falando aqui da cidade de Araxá. Eu espero um dia viajar para o Rio de Janeiro, até a Cinelândia, no Teatro Rival, realizar o meu sonho de conhecer a atriz Leandra Leal, pessoalmente, a Ângela Leal e toda a equipe do Teatro Rival. Muito obrigado e abraços.